Olá, eu sou o malvadão, e antes de mais um vídeo, puxa a linheta a produção. E no vídeo de hoje, vim avisar aqui ao senhor Matheus, que irá chegar novas pessoas no canal, não pessoas, e sim ursos de pelúcia. Contendo nove episódios, até o dia 31 de outubro, e não tem metas para saber quem eu sou, como vai ser o mal, o meu amigo, o meu aliado, ok? Vai ser que vai ter, tem que sobreviver. E a cada prova que vocês perderem, é menos dois no jogo. Então deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho de medicação, e se você perder um vídeo mais, eu tô na Matheusiana, que temos três vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta-feira, ao meio-dia. Eu vou ser às quartas-feiras, às sete horas da noite. Então é isso, boa sorte pra vocês. E outra, o jogo começa antes do play.